Se for pôr o alho no frango, tem que ficar esperto, porque o alho vai queimar antes do frango fritar e nós vamos comer o frango com gosto de alho queimado. É, porque a cozinha cada um faz de um jeito, né, cara? Cada um tem um jeito de fazer a comida, né? Cada um tem um tempero diferente, então às vezes, ah, você tá fazendo, e nego, ah, faz isso. Ah, nego, pô, faz assim. Ah, mas bota limão. Ah, pra não ser queimado, mas bota isso. Vai, Diego, faz do seu jeito. Adoro ele, adoro a Fran, mas o Diego, ele é muito explosivo, sei lá, meio mimado, sabe? Tipo, as coisas tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer, na forma que ele quer. E não existe diálogo, entendeu? Mas eu vou parar de dar palpite e deixar fazer. Batata o quê? Mandioquinha. Aí você vai fazer ela só cozinhada? Eu não, o Diego que vai fazer, ele quer fazer salteada. Sei lá como é que ele vai fazer, a gente só tá descascando aqui. Eu vou pelo que eu sei que dá certo e que dá errado. Não, mas você vai pelo gosto, que nem isso do alho, de pensar... A gente não pensa nisso, tipo, que o alho vai ficar mais forte do que o frango. Porque até o frango chegar, o alho queim. Eu adapto ao meu jeito, entendeu? Cara, acho que de todos aqui, pelo menos, eu acho que ele é o mais competitivo. Eu acho que eu sou intenso, nossa, o Diego é pilhado e nada. É porque ele é pilhado e às vezes ele não escuta, ele não para pra ouvir, ele entra naquela, no que ele pôs na cabeça dele, entendeu? É o jeito dele, entendeu? Eu não sei vocês, mas acho que ninguém gosta de perder, entendeu? Só que você tem que saber perder. Como eu sou um pouquinho, assim, falo um pouquinho mais rápido, um pouco mais grosso, então eu tô tentando não ser tirado como grosso. Não é nada com ninguém, não é nada com você, não é nada com quem enganou, não é nada. Eu sei, mas você pode parar de falar. É a minha cabeça. Não, vou parar de falar, eu não. Só que ele tem um problema, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, como ele quer e, assim, de preferência, sem ninguém por perto. Acabou aqui? Acabou, né? Tá sendo chato, irmão. Só você que tá falando, Fran. Eu acho. Quem tá sendo chato é você. Tava quieto, em paz aqui, cozinhando. Vem você me apunhar. Eu vou fazer uma sopa pra eu comer. Agora não, porque eu vou usar o fogão, não vai dar pra... Ah, não, dá pra botar aqui no canto. Tem cinco bocas no fogão, Diego. É possível, você vai querer tretar comigo, né? Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira, eu não tô entendendo o que tá acontecendo contigo, Fran, sério mesmo, cara. É o jeito dele mesmo, ele não gosta que se mete ali. Queria terminar também ali pra poder já jantar. Amor, pode pegar a mandioquinha, porque eu não como. Vou fazer uma canja. Canja? Ah, pega o fogo aqui. Tem frango? Tem pra qualquer pessoa, baby. Frango, meu amor. Não, mas eu tô pedindo. Qual que é o teu problema? Nenhum, é o jeito que você fala só com as pessoas, só. Se você fala aqui dentro, já gira uma treta com todo mundo, né? Todo mundo já quer saber o que tá acontecendo, já comenta aqui e ali, viram aquelas picuinhas. Ah, você é muito educado. Nossa. Tentando ser, pelo menos. É a parde? Tentando ser, né, meu amor? Bom, povo, sim. Eu vou fritar um pouco mais o frango pra mim, porque eu gosto dele bem durinho, tá? Tá bom. Ela tem mais experiência do que eu, né, de fazer coisas assim, mais mirabolantes. Ela tem umas dicas legais também, que eu tô aprendendo também com ela. E também ela tá aprendendo um pouquinho comigo, que eu também tenho um tempero diferente. Ele tava muito mortinho a cara dela. Eu adoro aí, quer jogar. Tá muito morto? Qualquer p***. Eu ia jogar palmito, mas acho que ele não precisava não, né? O arrozinho dela é sempre soltinho. Nossa, o arroz da Lili é p***. É, eu me arrisquei no arroz, eu não me arrisquei. É, porque eu faço cebola no arroz, eu sou tipo queimou. Ó, vai queimar seu frango. Não, é pra ficar assim mesmo. Vai que eu gosto. Ela gosta igual o primórdia. Pera aí. A batata tá boa mesmo. Também tá crua. Eu achei o frango salgado. Fico meio receoso de fazer pra muita gente, né, porque tipo assim, você vai fazendo comida pra muita gente, às vezes você tá aberto à crítica, né? Tá a crua, a batata. Putuca. Dura, né? Dura. Eu peguei uma aqui, não achei não. Tá dura. Pra mim é ótimo. Ele fez o jantar, sensacional. Não tenho que me preocupar com isso. Ele faz, entendeu? Mas é uma cozinha muito diferente da minha. Palmas pra comida. Ah, ficou legal. Todo mundo bate palmas no final. É legal, assim, ser reconhecido.